Cara, qual o teu nome? Bom, galerinha, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o único colecionador. Você é o colecionador de Mega Drive, você gosta deles? Olha, eu sou, atualmente no Brasil, sou o maior colecionador de acessórios de Mega Drive no Brasil. Legal, cara, o que significa o novo Mega Drive pra você? Cara, é um retorno, uma nostalgia. Eu tô sentindo a emoção muito grande de estar aqui no evento da TECTOY, em parceria com a SEG, nos 30 anos. E pra mim é uma sensação muito incrível, né? Eu sempre amei esse videogame, agora a TECTOY tá retornando ele. E, cara, é sensacional, velho. Tá legal, obrigado, cara.